Meus amigos do YouTube, como que vocês estão? Estão sobrevivendo ainda? Eu deixei esse comentário aí e o pessoal tirou sarro de mim aí. Mas legal, tá? Bom que vocês estão interagindo e a gente está conseguindo passar para vocês aí os passo a passo, tá bom? Eu vou instalar aqui agora o Globoplay, tá? Que a turma pediu muito o Globoplay para instalar, para assistir e eu vou mostrar aqui para vocês que a gente conseguiu, depois de muita luta, tá? Vou deixar os arquivos na descrição certinho. Então segue esse passo a passo aqui que você vai conseguir também, tá bom? Eu não tenho assinatura, porém eu vou colocar aqui a minha conta gratuita e você vai ver que eu consigo acessar os canais abertos, tá bom? A tela aqui, ela vai virar e de repente se ela virar aqui no vídeo, talvez eu vou ter que dar um pause aí, ajeitar aqui para vocês verem, tá? Porque senão vai ficar deitado aqui o vídeo para vocês, porque ele está gravando a tela aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai vir aqui, né? Nosso Globoplay, tá? Vou deixar esses arquivos para vocês. Então primeira coisa, a gente vai instalar o Gbox, é o famoso Gbox aí, tá? Para quem não conhece, o Gbox, ele emula a Play Store, tá bom? Então alguma coisa aí vocês vão conseguir emular e alguma coisa não, tá bom? Essa emulação, ela serve para fazer a Play Store e a Play Services funcionar. Porém a gente está pondo aqui junto com esse tutorial aqui, um arquivo que ele está emulando a Play Service, tá? Então pode ser que alguma coisa aqui lá atrás vocês tentaram fazer funcionar, não conseguiu, pode ser que agora dê. Então eu vou instalar esses arquivos aqui, vou abrir aqui para vocês verem que não é nada, um bicho de sete cabeças, tá? Não vou abrir a Gbox agora. Vou instalar aqui, esse aqui que é o Play Service, tá? Play Store, tá bom? Não vai funcionar, porém ela vai ficar instalada aqui só para a gente fazer a emulação, tá? Não vai dar para vocês abaixarem nada da Play Store aqui. E vamos instalar esse aqui que é o famoso aí, Play Service, tá? Então vamos fazer essa emulação aqui. Isso aqui a gente teve muito teste, tá? Para chegar até esse ponto aqui para emular tudo isso aqui. E vamos instalar a Globoplay, tá? Essa Globoplay aqui não é um APK, então a gente tem que instalar pelo APK Manager. Lembrando que eu estou deixando aqui no card como instalar esses aplicativos diferentes, tá? Que não é APK. Então vamos pôr instalar aqui. E vamos instalar. Vamos aguardar aí. Só que assim, vocês não vão abrir nada por enquanto, tá? Eu vou voltar aqui só para vocês saberem o que eu estou fazendo. Deixa ele acabar aqui. Essa parte aqui de Gbox é um pouco mais complexa, então assim, segue o passo a passo aqui. E vocês vão ver lá no Gbox, eu vou até esperar ele acabar aqui. E vou falar com vocês lá porque Gbox, ele emula as coisas, não é que você vai abaixar por ali, tá bom? Muita gente acha que ele é uma loja de aplicativos e não é. Ele vai emular as coisas que você tem. Então aqui a gente vai pôr fechar e vai voltar lá na Home, tá? Então vamos pôr aqui, ó. Eu vou voltar aqui. Note que Gbox, Play Store e Google Play. Primeira coisa, não precisa nem abrir a Play Store. Então a gente vai direto aqui no Gbox. Ele vai pedir as permissões aqui. A gente vai dar. Ele vai tentar carregar alguma coisa aqui, ele não vai carregar, tá? Isso é normal dele. O que a gente vai fazer aqui? Esperar ele acabar. Vai dar esse OK, porque esse OK aqui, o que ele está pedindo? Está pedindo permissões de... Vou até mostrar aqui, tá? São essas permissões aqui, ó. Está vendo? Bateria de otimização. E aqui no nosso carro, que é o Dolph Mini, não vai funcionar. Pode ser que em alguns outros funcione, tá? Mas não vai fazer problemas aqui para a gente. Então a gente vai voltar. Três pontinhos aqui. A gente vai clicar em Clone, tá bom? E aqui a gente vai pegar a Globoplay e dar um clone. Então ele vai clonar aquele Play Store que a gente instalou para dentro do Gbox. E aqui dentro do Gbox, ele vai emular tudo certinho, tá bom? Então vamos esperar ele acabar aqui. Eu vou até excluir a Globoplay lá do início, para vocês verem que funciona dentro do Gbox. Vamos esperar aqui. Mas aí, contem para mim aí. Tem mais algum aplicativo que vocês estão querendo? A gente está fazendo outros testes aqui também, tá? Então está trazendo aí o máximo que a gente puder. Então aqui a gente vai em Sets, né? Ele já sai. E vamos voltar um aqui. E vamos apagar este aqui, porque a gente não vai usar mais ele. Tá ok? Notem que a gente desinstalou aqui. Vamos desinstalar. Vamos esperar que ele sumiu daqui. Então ele já sumiu, tá? Mas note que dentro do Gbox, ele continua lá. Então o que a gente vai fazer agora? Simplesmente entrar na Globoplay e logar. Então a hora que eu abrir o Globoplay aqui, agora pode ser que a tela vire. Então eu vou virar o vídeo aqui para vocês, para ficar um pouquinho melhor, tá bom? Então vamos lá, que eu vou logar agora na Globoplay. Olha, está virando aqui. E depois, dependendo como ficar a gravação, eu vou voltar aqui para vocês, tá bom? Esperar carregar aqui. Ele vai pedir as permissões, tudo certinho, tá? Lembrando que este é Globoplay, não é os canais Globo não, tá? Então se você é assinante, você vai conseguir assistir tudo o que tem aqui. Então vamos começar, receber, ativar. Permitir, né? E entrar. Então aqui ele vai abrir. Eu vou colocar meu login e senha aqui, que nem aquele processo, vou ocultar aqui para vocês, tá bom? E aí a gente já volta. Aqui ele vai pedir esses gatinhos aqui, que está olhando para mim. Pode ser que ele peça outra coisa para vocês aí, tá bom? Então vamos pôr nossa senha. E vamos entrar. Vai pedir de novo, né? O que que cabe dentro da geladeira aqui, tá? As perguntinhas meio nada a ver, mas tudo bem. Aqui a gente põe aqui, deixar para depois. E vamos aguardar. Então está aqui a Globoplay, tá bom? Vamos pôr, prosseguir aqui. É para carregar aqui, tá bom, pessoal? Vamos esperar. Vamos pôr no... Agora aqui. E aí está a Globo funcionando para vocês. Fala, pessoal, tudo bem? Estou aqui no carro agora para gravar diretamente do carro, para mostrar a Globoplay para vocês, porque lá pela tela do carro, né? Ele não gravou o vídeo, tá? Alguns gravadores são assim mesmo. Primeiramente, quero agradecer vocês aí e me apresentar, né? Prazer, eu sou o Alex. Eu que estou confundindo todo mundo da internet aí, deixando todo mundo com o cabelo branco, porque instalar essas coisas aí, né? Gera um tempo e está tendo muito conflito, né? Então vocês aí estão ficando confuso comigo. Não liga não, tá? A gente está aí para ajudar todo mundo. Beleza? Então vou mostrar para vocês aqui. Então aqui a gente está no carro, né? Vamos abrir aqui a Globoplay, né? Então a gente vai abrir o G-Box. E aqui a gente vem em Globoplay, tá? Ela vai virar a tela. Isso é normal, tá bom? Estou no meio da rua aqui, só para vocês verem que eu estou no 4G aqui em cima, tá bom? Então deixa ele carregar aí. Isso para mostrar para vocês aí que está funcionando, tudo certinho. Aqui ele está pedindo atualização, a gente não vai atualizar, tá bom? Enquanto isso, deixa o seu dedo no like aí, não esquece não, tá? Ajuda a gente aí, porque isso aqui o pessoal pediu muito, tá? Então a gente conseguiu aí fazer esse desbloqueio para todo mundo aí, ó. Então aqui está falando para a gente fazer o... Aqui vamos no ao vivo aqui, tá? Aqui embaixo, aqui, ó. Ao vivo. E vamos ver aí a Globo, tá? Deixa ele carregar aí. Então está aí, ó. 4G. Vamos aumentar o volume aí. Aqui está falando que é, né? Já que vocês estão usando a Globo Play aí. Vamos no ao vivo aqui, ó. Vamos pegar um outro aqui, tá? Gratuitos aqui, tá bom? Vamos pegar aqui... Vocês que gostam aí, deixa eu ver um aqui, ó. Ao vivo, vai. Escutar as velhas aradas aí. Estão funcionando tudo certinho. Aqui tem, ó, as propagandas deles normal, né? Então está aí, tá? Anúncio 2. Vamos esperar aí. Tem que esperar os 20 segundos aí. Vou dar um pausa aqui, tá? Então acabou a propaganda ali, né? Está rodando aí. Tá bom, pessoal? Vamos voltar na Globo aqui. Para vocês aqui. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui também, né? Então está aí, ó. Vou rotacionar a tela. Para quem gosta em pé, fica bem em pé, né? E ela fica o screen aqui. Tá bom? Mas vamos dizer, ah, quero rodar a Globo aqui. Fazer outra coisa. Então vou pôr na Home aqui, principal, tá? E notem que ele fica rodando aqui, ó. Você pode pôr a Globo onde você quiser aí. E aí está andando para cima e para baixo. Mas se você quiser fechar, só fechar. Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Prazer em conhecer vocês, né? Faz tempo que eu estou aí para mostrar meu rosto para vocês. Espero que vocês gostem desses conteúdos. Estou vendo que o pessoal está pedindo bastante. Eu estou fazendo agora também a da Uber, tá? Só que a Uber não está dando. Porque a gente até entra no aplicativo. Mas na hora de rodar, ele fala que não dá, tá? É para usar o outro aplicativo. Tá bom? Outra coisa também. A Disney o pessoal pediu muito. Só que eu não tenho acesso à Disney. Então eu estou providenciando acesso aí. Já está instalado. Já tem o vídeo pré-gravado. E assim que der tudo certo, eu mando para vocês aí. Então não esquece não. Manda o link aí do que vocês estão querendo. Põe no comentário, tá bom? Esmaga o dedo no like. Curtiu? Compartilha? E brigadão. Até a próxima aí. Tchau. Tchau.